Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no Firecraft 6, exatamente de onde a gente parou né, pra dar continuidade então, nós vamos detonar com esses dois navios que estão fazendo o bloqueio da saída da nossa ilha, pra gente poder explorar o resto do mapa né, e é isso aí, nós vamos meter fogo nesses caras, vamos usar aqui ó, pra dar uma boa olhada no navio, ó, câmera, mais alarme, armas, mais lá, não achei uns caras aí caminhando, correndo por aí né, mas beleza, faz parte vamos nessa, ai não puxou, ué não puxou o paraquedas, ainda bem que a gente caiu na água, putz, tem que ir nadando até ali é fogo hein, mas beleza, vamos lá né, ai curiosidade, depois de uma meia hora nadando, que ela nada devagar pra caramba, chegamos aqui no navio, clara, tô a bordo, hora do show Dani, faz a limpa e não tenha medo de usar as armas do inimigo contra ele mesmo, essas torretas fazem um belo estrago, então tá, fogo, que porra é pura, pura aqui, pura aqui, pura aqui... É as minhas costas. Os inimigos estão a bordo, atacar e destruir. Repito, atacar e destruir. Eu não vou desistir, porque se eu desistir, eu morro, né? Protejam o navio! Eita, nós! Eles estão jogando tudo que tem em você e são assustados. Eu estou capturando outra coisa. Ele tem suporte aéreo! Está na hora de testar isso aqui. Precisamos de reforços! Um já foi. Vamos limpar o próximo. Você faz parecer fácil! Você faz parecer fácil, Juan. Não! 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 Vamos! Eita! 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 Mobilizando o suporte pesado! Coloca o atirando! Para o atirar! É o que é a guerra! Eita! 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 Quem está atirando? Quem está atirando? Eita! 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 ai caramba é isso que é guerra já acabo e já acabo e clara acabou vamos dar o fora daqui agora não teríamos conseguimos sem você Dani a gente ainda não acabou eu vou ficar aqui colocar uns explosivos e mandar aqueles navios pelos ares avise quando tiver terminado Julio positivo Dani to indo pegar você agora nossa cadê você clara olha clara ali heitoria viva a liberdade Dani e 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 o que aconteceu com a sua lista é uma visão mas eu não sou ingênua como você pensa essa revolução vai libertar iara não curá-la quando tomarmos a capital e ara vai estar em chamas seja por guerra civil facções despotas com o nosso estrangeira várias opções os iarenses vão passar uma geração se matando aham essa luta vai durar até o fim da minha vida e ara tá presa num ciclo de tirania e revolução meu dever é mostrar como sair dele isso é só um sonho não é é o que você precisa fazer de onde você tirou isso ninguém escolheria isso não da todo mundo que me segue que se uniu a libertar escolheu isso mas sabe eu consigo imaginar vocês tocando as prateleiras daqueles mercados enormes dos ianques ahahah vai se foder não não eu só acho que você ficaria bem de uniformezinho, crachá talvez até um avental cheio de firula ai não me inclua nas suas fantasias, claro bemvenidos a mi casa minhas guerrilheiras favoritas senti falta da minha ilha hoje celebramos sinto muito, Heather o que foi? o Julio não fez contato nossa perdemos um não vai mostrar ele na prisão porcaria liberdade vai matar todos vocês iaranistas traidores criminosos puta Miho, a diferença entre um yaranista e um falso yarense é difícil de ver, mas ela existe. Um yaranista entende que a lealdade ao país é a chave da sobrevivência, não a justiça, não o amor, nem mesmo família. Lealdade a uma visão que enxerga além deles mesmos. Come merda! Falsos yarenses amam ser pares, são viciados nas perversões egoístas deles, caos, mentiras, como cães selvagens. Porém, cães podem ser domados, servir ao paraíso. E se o cão se recusar a ceder, tipo o Rúlio, como Clara Garcia, como a liberdade, então temos que abatê-lo. Papá! Provou seu argumento! Mate o Rúlio agora. Ele vai morrer de qualquer jeito, mas o guri não vai ser quem vai matar, é a Sabia. Certo. Então, curta o show. Ah, o cara foi massacrado, até a morte. Brabo, hein? Hum. 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 É, brabo. Ah, massacraram o cara total, hein? Presença militar. Presença militar aumentada. Militares mais fortes. Mas para toda a Yara. Hum. 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 Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham gostado desse... Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.